Rins Robalo tem 38 anos, é nascida e criada em São Borja e tem sua trajetória ligada aos movimentos sociais. Ela é a primeira vereadora trans de São Borja, Rio Grande do Sul, terra natal de Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, entre outras figuras da história política nacional. É com essa assistente social que nós vamos conversar agora para a revista Reconexão Periferias. Boa noite, Lins. Com esse teu feito histórico de chegar à Câmara de São Borja como mulher trans e negra, a biografia de São Borja também vai mudar? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Foi um desafio, mas foi um desafio construído conjuntamente. Foi um desafio construído com movimentos sociais, movimentos populares, movimentos de mulheres, movimentos LGBT. Eu acho que consegui ocupar na Câmara Legislativa do nosso município, que tem todo esse perfil dos grandes industriários da agricultura local, do agronegócio, que tem essa realidade e que participa da política nacional como uma cidade que produz muitas representatividades políticas no campo nacional. Como tu bem disse, o João Goulart e o Getúlio Vargas e outros também nasceram em São Borja, como o próprio Tarso Genro, que é nascido aqui e não foi criado aqui, mas nasceu aqui. E representatividades que não têm, não nasceram no nosso município, mas representam porque estão aqui, como o senador hoje que compõe a comissão do Covid no nacional. Então, a gente tem esse enfrentamento como um combustível para nós. Como que a gente pauta políticas públicas para as minorias e para as questões raciais sem estar dentro da seara política mesmo, dessa política institucional? Então, quando a gente analisa a necessidade de ocupar esse espaço da política institucional, a gente passa, então, a estudar ela e a pensar estratégias para se sobrepor nesta realidade que é uma realidade histórica e cultural que vem se perpetuando e vem se mantendo. Homens brancos da elite que ocupam o espaço do poder, que ocupam o espaço das decisões políticas no contexto geral da vida, porque lhes interessa e porque interessa esses homens que ocupam esse poder econômico no local, seja no comércio, seja na indústria. Então, há um interesse nesse jogo e se investe muito para ocupar esse espaço. Aí vem uma candidatura da periferia com uma mulher negra, travesti, dentro desse processo, assistente social, dialogando com as comunidades, com a juventude LGBT, com as mulheres, falando sobre uma perspectiva de política diferente, sem grandes investimentos de dinheiro, apenas um investimento num caráter do que a gente acredita, e a gente conseguiu efetivamente ocupar esse espaço no legislativo, que, para além de um feito histórico, um feito necessário. Eu sei, a gente sabe que você e outras vereadoras trans eleitas Brasil afora, esse foi o ano em que mais candidatas, mais candidaturas trans conseguiram êxito, foram eleitas, é um recorde na história, vocês têm enfrentado muitas dificuldades. Você mesmo, aí em São Borja, tem enfrentado uma oposição que de democrática não tem nada. Recentemente, por exemplo, o presidente da Câmara exonerou o seu chefe de gabinete, eu acho que isso nem cabe a ele regimentalmente. Mas, antes de falar dessas dificuldades, eu queria falar um pouco do que você, nesse período, que ainda é um período curto de mandato, mas você está chegando no meio do mandato quase. O que você já conquistou? O que você acha que é uma mudança irreversível proporcionada pelo teu trabalho e pelo que você representa? Eu acho que a mudança principal no processo é como as comunidades estão olhando para esse processo político. Nós temos como responsabilidade social, enquanto mandato popular, abertamente transparente, trazer à tona as situações que acontecem e que depõem contra essa maioria política que ocupa esses espaços. Então, a gente faz isso com muita continuidade, denunciar eles, como já deveria ter sido feito muitas vezes, falar quando eles não apoiam causas que são de extrema relevância, porque são causas do dito das comunidades. Então, não interessa quando são causas das comunidades, quando são causas gerais e causas coletivas. E tem feito com que a cidade reflita muito sobre isso, sobre esse lugar. Por que agora que tem uma mulher negra que não age como eles esperam que ela haja, ou como eles esperam que uma mulher cis, heteronormativa, age, que é defender os interesses do patriarcado, os interesses do machismo, criar aquela redoma de proteção. Quando é uma mulher que vem, que não tem esse comprometimento com esses lugares constituídos pelos homens, para que se proteja os seus interesses, para que se precisar passar por cima de interesses coletivos, onde passar, para que se precisar desqualificar outras categorias sociais, irão fazer, e essa mulher vem com um conjunto de outras pessoas que trabalham junto com ela, com essa ideia de vamos coletivizar, vamos coletivizar quem é o vereador, quem não é o vereador, quem tem importância, quem não tem importância nesse processo. Todo mundo tem importância. Em um dado momento, porque a nossa dinâmica de trabalho ela é muito conjunta, ela se dá muito conjunto. Então, os meus assessores, as assessorias da mandata, que não são meus, que são do mandato, as assessoras e assessores, eles saem nas fotos, quando eu vou entregar um documento, quando eu vou receber um documento no gabinete, quando alguém faz uma visita, as assessoras saem junto. Aí, em um determinado momento, eu estava no plenário e eu ouvi de um outro vereador da base governamental dizer hora onde se viu um vereador sair com seu assessor numa foto entregando documento. Nós somos as estrelas. Então, é essa concepção que se tem dessa pequena política, de que alguém é muito mais importante que outras pessoas dentro do espaço. aí a gente constitui esse fazer político que, na realidade, desconstrói o que se tem como o que é a política local. E as pessoas passam a ver. Ah, a vereadora Lins tira foto com seus assessores, com suas assessoras. A vereadora Lins vai para a rádio e os assessores falam. As pessoas que me visitam no gabinete, elas sentam, as assessoras estão juntos, elas anotam, a gente senta a conversar, a gente conversa junto, conjuntamente. E isso é um processo que a política não estava preparada, penso eu, nessa perspectiva, de o quanto dá para a gente fazer uma política humanizada, começando pela humanização, não por quem entra com a vida precarizada e vulnerabilizada no nosso gabinete e nos corredores da Câmara, mas começando por dentro do nosso próprio gabinete. porque a gente tem muitos relatos e muitas questões que a gente percebe dentro da Câmara de Vereadores que os assessores e as assessoras, elas não têm, embora seja quem produza a grande maioria das coisas, elas não têm um reconhecimento dentro daquele espaço. E eu estou ali conjuntamente com outras pessoas que merecem o mesmo reconhecimento meu dentro da sociedade por vários motivos. primeiro, pela qualificação profissional e técnica de pensar um PL, de estudar um PL e de produzir um PL e ter o reconhecimento da sua produção dentro desse contexto. E, segundo, porque a gente não constrói lideranças se a gente não abrir os nossos mandatos, os nossos mandatos, os nossos gabinetes, para que as pessoas também sejam referência do processo político. Eu não quero ser a única lá dentro e não quero ser a última. Então, as minhas assessoras e o meu assessor, que são homens, que é um homem trans e duas mulheres trans, eles vão sair na foto comigo, eles vão participar comigo, eles vão ter fala onde eu tiver fala, eles vão ter fala, porque é isso, é assim que a gente estimula novas lideranças. E, nesses seis meses, embora efetivamente dentro do parlamento a gente encontre todos esses nós, essas tramas que acontecem para defender esses interesses econômicos e interesses políticos que são de uma grandeza muito maior do que as vidas que estão lá fora sendo ceifadas e vidas sendo precarizadas. Então, a gente pensa que, bom, administrativamente nós não avançamos o tanto que nós queríamos, que era ter PLs produzidos e sendo aprovados, indicativos e tudo, porque existe uma perseguição em curso e uma perseguição estruturada no entorno da nossa mandata para que ela não evolua, o que faz, na realidade, que a gente tenha mais metodologias discursivas, mais ações reflexivas para com a sociedade, porque a gente consegue dizer, não é porque é a Lins que está acontecendo isso, é porque se fosse qualquer outra mulher comprometida com pautas sociais, iria acontecer. Se fosse qualquer outra LGBT comprometida com pautas sociais, iria acontecer. Ou qualquer outra mulher negra ou trabalhadora iria acontecer da mesma forma, porque o que eles fazem é tentar desestruturar um mandato que é comprometido com as suas pautas e que não entrega, não se entrega ao jogo. E isso causa para eles, isso desarticula o processo deles, por exemplo, quando eu vejo que eu faço uma publicação que gera uma reflexão grande nas redes sociais e que segunda-feira na sessão é a Linz Robalo e 14 homens que comentam um post nas redes sociais. Então, quer dizer, existe uma certa relevância no que nós produzimos, porque quando a gente produz, a gente não quer que o foco da luz e do que as pessoas estão olhando para nós, vire para nós para as pessoas olharem. Na realidade, a gente quer colocar luz aonde eles querem fazer ou na escuridão ou debaixo dos panos. E daí a gente clareia para a sociedade poder olhar para aquilo que está acontecendo e começar a refletir em cima disso. Sensacional. Isso é sensacional. Você deve estar perturbando, deixando esses caras de cabelo em pé e com a cabeça muito quente. Eu falei há pouco, me enganei, eu falei chegando no meio do mandato, porque eu estava na minha cabeça com 2018, mas não, você foi eleito em 2020, você ainda tem um caminho longo pela frente. São Borja tem 60 mil habitantes, um pouco mais. Eu fico imaginando, não conheço, infelizmente, São Borja, mas imagino que seja uma cidade como outras que eu conheci do mesmo tamanho, em que as praças têm muita importância, os espaços públicos, as pessoas debatem, as pessoas discutem, e onde a vida política chega nas conversas populares com muito mais rapidez do que numa cidade grande, onde a escuridão é muito mais fácil de se estabelecer, como no caso das grandes metrópoles. Você frequenta muito esses espaços públicos, você faz esse debate, eu vi umas fotos suas redes sociais, me parece que sim. A Girassol, que é um movimento social LGBT que é mais, que trabalha aqui no município já há 14 anos, de onde vem essa candidatura, de onde ela se constitui, ela ocupa esses espaços urbanos. Por quê? Porque a nossa perspectiva de diálogo com a juventude, e não é só com a juventude LGBT, mas com todas as juventudes, é que nós temos direitos de ocupar a cidade. Porque existem dentro dessas cidades, onde tem uma pequena parcela da sociedade que detém o poder econômico, ela costumeiramente acha que as pessoas em situação de vulnerabilidade não têm direito ao lazer. Que as pessoas que têm que os trabalhadores, para ser mais específicos, que os trabalhadores e os seus filhos, e os filhos dos trabalhadores não podem ocupar esses lugares, esses espaços de lazer, porque eles são constituídos para quem tem dinheiro e para quem tem tempo para esse tipo de dinâmica social. Então, a gente discute muito isso na Girasol e discute muito isso na nossa mandata. Agora, no dia 3, nós mobilizamos a galera jovem, mobilizamos os professores, mobilizamos algumas representatividades para usar a praça central da cidade. A gente faz muitas ações dentro do parcão da cidade e a gente desenvolve essas atividades. Como mandata, pensando na questão atual que a gente vive, que é o que é do COVID, a gente tem evitado estimular essas aglomerações e essas atividades, a não ser que sejam muito necessárias. Como, por exemplo, sair num sábado para organizar tudo, porque a gente precisa resolver o problema do nosso estado geral, que é o Brasil. Aí a gente estimula, sim, e organiza isso com a galera. era, mas a gente queria estar mais, mais na rua, mais em atividades. A nossa perspectiva de trabalho era que, quando a gente ocupasse o espaço do legislativo, a gente constituísse oficinas de formação política e que essas oficinas de formação política fossem voltadas ou para juventudes, em alguns momentos para juventudes, outros momentos para as mulheres, outros momentos para as pessoas para debater a questão da igualdade racial para os negros e negras do nosso município. Nós temos alguns povos, não povos originários, mas povos tradicionais como pescadores no nosso município, que é um vasto número de pessoas e que a gente precisa discutir essa questão. Por que a política não tem essas representatividades? Então, a gente está pensando, a gente pensou todo esse início do ano, esses seis meses, num processo mesmo de a gente entender essa política de dentro agora, na sua dinâmica, nessas engrenagens, porque a gente estudou ela de fora, como ela sedava, e estando dentro ela tem um tempo, um tempo diferente do que acontece fora. Na realidade, tudo acontece ao mesmo tempo e a gente tem que aprender a não perder o fio da meada, porque, obviamente, alguém pega. Eu sempre digo para as gurias quando a gente senta e debate, eu digo, a gente sempre tem que ter uma perspectiva de que são 15 vereadores. Isso quer dizer que todo dia eu acordo com 14 pessoas que querem a mesma coisa que eu. A página principal do jornal, a notícia mais relevante da semana e o lugar de destaque para a comunidade local. Então, a gente tem isso, isso é para fora. Tem coisas administrativas que são para dentro. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que se articular para que isso dê certo e dê tudo no tempo correto. Então, a gente pensou, esses seis meses vamos fazer isso, da gente entender e aprender bem como é que são essas engrenagens e a gente se organizar agora para a gente começar a voltar para as nossas comunidades. Então, essa semana que vem, essa semana agora no final a gente vai ter uma reunião e nessa reunião a gente já vai definir as nossas chegadas nas comunidades primeiro para a gente levantar pautas e depois para a gente sistematizar como é que vão ser as nossas chegadas efetivamente para a formação. Porque a nossa formação ela também é uma formação que pensa a partir desse olhar da assistente social. Eu não posso desvincular o meu processo de trabalho enquanto assistente social. Então, a gente não vai só com a formação, com a ideia da formação política. A gente vai com a ideia da qualificação do que é uma metodologia discursiva, da gente conseguir ofertar para os nossos usuários também um momento de debate, da gente refletir o nosso território e um momento da gente conjuntamente conseguir olhar para o nosso território e perceber o que realmente precisa ser defendido coletivamente. Todas essas dinâmicas vão ser feitas a partir de um café. A gente colocou o nome café com política porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o lugar que a gente está ofertando ali para além de alimentar o corpo é também alimentar um processo de transformação social. A gente trabalha na mandata administrativamente. é a vereadora, a Rafaela que é a chefe do gabinete que foi exonerada mas continua no processo de trabalho sem a gente ocupar aquele cargo dela com mais ninguém. Então é eu e mais uma assessora enquanto os meus colegas têm dois assessores eu tenho uma assessora administrativa lá dentro mas nós temos uma estrutura que eu sempre digo é como uma estrutura da gente poder se proteger e se garantir e da gente mostrar o que a gente veio. Então nós temos um menino que é o menino da comunicação que também é pago por mim nós temos o nosso estagiário agora de assessoria parlamentar que é um estudante de ciência política que também sou eu que pago e a gente também vai compor a nossa mandata agora com uma jornalista que vai ficar responsável por fazer só os releases e as matérias. Então a gente tem essa preocupação de como que a gente estrutura tudo isso porque o interesse não é o dinheiro o interesse é transformar a partir das nossas perspectivas esse lugar da política porque a gente tem uma responsabilidade humana de nesses quatro anos construir um caminho para que outras mulheres negras LGBTs da periferia trabalhadores jovens possam ocupar esse espaço na política a partir do nosso caminho construído. Lins quando você diz que você está pagando o estagiário o menino da imprensa significa que não é a Câmara você está tirando dos teus vencimentos é isso? Isso entendi outra coisa que eu queria saber é assim como são as periferias em São Borja conta um pouco resumidamente como é isso porque logo em seguida eu quero depois que você contar pra gente como que são as periferias em São Borja eu queria te perguntar se as periferias de uma maneira geral estão mais prontas estão mais sensíveis mais abertas ao trabalho de mulheres trans da participação política de vocês as periferias elas são o entorno da cidade de modo geral uma grande periferia no momento político a gente a gente teve toda essa preocupação de estudar os dados para que a gente pudesse levar isso como uma coisa muito relevante para a sociedade nós temos 89% da população votante do nosso município está na periferia então quer dizer as periferias são as que tomam as decisões ainda talvez porque não refletem a partir do seu lugar das suas dores e das suas demandas não conseguem pensar uma política que consiga materializar se materializar dentro do espaço político dessas mulheres da periferia conseguirem olhar e enxergar uma mulher da periferia e dizer assim aquilo ali representa as minhas demandas as minhas dores e os meus anseios então a gente tem como periferia são lugares nos extremos da cidade no entorno da cidade que não são periferias muito precárias mas existem as suas precariedades existem periferias muito distantes do centro bairros bairros mesmo que a gente que a gente considera poderia considerar pequenas pequenas vilas fora do bem distante do centro que são as que mais sofrem porque elas estão mais para a zona ribeirinha mesmo é onde está a grande maioria das pessoas que são trabalhadores mas que estão em situação de vulnerabilidade mesmo social e eu penso sobre a questão de ser uma mulher trans de termos mulheres trans dentro do processo na mandata e de ser a vereadora ser uma mulher trans dentro desse processo eu penso que a comunidade de modo geral ela consegue entender a dinâmica da nossa proposição quando a gente fala sobre as nossas identidades as nossas relações as nossas vivências porque em nenhum momento que nós saímos para o processo político a gente não disse a gente priorizou dizer a Linze é uma mulher travesti e a gente priorizou dizer a Linze é uma assistente social porque era uma coisa que no nosso trabalho de análise da conjuntura política depois que a gente decidiu quem seria a representante do processo da eleição é a gente não pode sair de uma periferia sem que as pessoas entendam que a Linze é uma assistente social porque a assistente social é toda aquela pessoa que chega nas famílias quando as vidas estão extremamente em vulnerabilidade social e precarizadas e eles entendem a importância de uma assistente social porque ela defende o direito deles então a gente fez todo esse processo essa leitura de conjuntura para que a gente pudesse chegar nas periferias foi tudo muito tranquilo no nosso processo até porque a girassol já tem um trabalho longo desses 14 anos que garantiu a nossa tranquilidade de chegar nesse lugar e não e até para te poder entender que não não há uma uma dificuldade com com a questão da nossa identidade da minha identidade ou da identidade das outras companheiras que a nossa suplente também é uma mulher trans então quer dizer os dois dos 13 projetos políticos do PT os dois mais interessantes para a comunidade foram constituídos e tinham à frente uma mulher trans então eu consigo analisar nessa conjuntura que o que interessou as comunidades foram as lutas pautadas aquilo que a gente trouxe como uma demanda e aquilo que a gente efetivamente se comprometeu de fazer de abrir a porta para outras pessoas e de começar a mostrar o que acontece nas coxias da política é tudo aquilo que acontece quando a cortina fecha o espetáculo que é exposto para a sociedade nas redes sociais nas lives nas atividades públicas quando a cortina está fechada é tudo aquilo que acontece na coxia a gente faz questão de que a comunidade consiga entender consiga perceber que existe o jogo que está passando nos olhos deles a partir das redes sociais e que existe outro jogo que acontece por detrás das câmeras quando o público não está em aberto para a comunidade e que isso também tem que ser relevante porque esse jogo que se joga quando ninguém vê é o jogo das decisões aquilo que se apresenta para a comunidade já é o espetáculo com diria eu com o texto decorado alguém alguém escreveu a peça se decorou o que teria que falar e como teria que se posicionar e então foi feito mas o que acontece antes ou o que acontece depois quando se fecha a cortina é o processo real da política são os embates são os confrontos são as reflexões são os acordos são as costuras e tudo isso precisa ser muito apresentado para a comunidade uma perspectiva de estimular as comunidades a participar da política não é? é isso? isso mesmo isso mesmo porque normalmente quando se fala dos bastidores quando os conservadores usam essa expressão bastidor eles fazem via de regra no sentido de desestimular de desqualificar Lins eu queria que você dissesse para a gente qual é o teu sonho maior nessa sua trajetória política eu acho que o meu sonho maior é poder tá aí dela com a certeza de que eu consegui fortalecer outras pessoas a participar desse processo sem medo com coragem mesmo que a gente tenha conseguido efetivamente trazer uma nova esperança para o processo político local para que isso efetivamente consiga acontecer dentro da nossa dinâmica social né? então todo esse esforço que a gente faz né? essas construções essas costuras políticas que são feitas por nós elas não são interesses particularizados eu eu sempre digo essa política do interesse particularizado que é a pequena política ela não tem como resultado final a resolução dos problemas né? porque na realidade ela vive dos problemas né? são os problemas são as vidas precarizadas são as vidas em vulnerabilidade social que garantem que esses poderosos continuem dentro desse espaço de poder porque o pequeno a pessoa que está em situação de vulnerabilidade pessoa que está em situação de marginalidade ela consegue olhar o lugar mas ela não consegue se enxergar naquele lugar e por isso que ela vota para que esses que ela enxerga nesse lugar como um lugar higienizado para pessoas com conteúdo político com com um discurso preparado possam só aqueles podem ocupar tem que ter dinheiro para ocupar política tem que ter padrinhos para ocupar política né? tem que ter frieza para ocupar política não se ocupa política com coração não se ocupa política com outras perspectivas que sejam relevantes né? então a nossa a nossa preocupação maior é que isso de alguma forma se dissipe dentro desse processo e daqui três anos e meio eu consigo olhar para o lado e ver mais mulheres pretas no processo de concorrer não vou ser ainda né? tão audaciosa de dizer que eu queria muito mais gente da diversidade gente que compõe essa a realidade do que é dos nossos territórios dentro da Câmara mas se eu já tiver eles concorrendo né? com coragem para concorrer com coragem para olhar aquele lugar e se perceber lá e olhar aquele lugar como propriedade de perceber ele como um espaço de transformação não para si mas para os lugares de onde se está vindo né? eu vou sair dela realmente muito feliz e muito contente como assistente social eu sempre digo assistente social ele quer ele não quer que o seu usuário seja adeterno o seu o assistente social só é bom quando ele não tem que atender ninguém porque ele conseguiu na realidade é trabalhar os processos de emancipação e os seus usuários estão emancipados não precisam mais dele olha estamos chegando ao final da nossa entrevista quero desde já agradecer muito dizer que foi um prazer conversar com você é é inspirador isso que você fala de as pessoas olharem para o espaço da política e outros espaços também e falar assim bom pode ser meu porque não eu acho isso sensacional isso seria uma transformação é muito muito importante é eu não preciso virar outra pessoa para poder ocupar certos espaços eu sendo eu mesmo isso é fantástico e eu queria pedir que você fizesse as suas considerações finais Lins bom eu quero agradecer o convite dizer que é de extrema importância que a gente tenha voz nos espaços de comunicação no nosso país as redes sociais de comunicação aberta que a gente possa falar falar com o coração e que as pessoas possam nos ouvir eu acho que a gente está num momento tão tão forte da comunicação da comunicação digital no nosso país que a gente precisa estar em todos esses lugares ocupando esses lugares né a gente não é só um um cifrão mercadológico embora o capital atualmente esteja nos vendo dessa forma né o quanto pode gerar de renda o interesse dos negros o interesse dos LGBTs e das comunidades né como se as nossas dores tão históricas e tão culturais das quais a gente tem reivindicado tão tão bravamente durante há mais de 500 anos no nosso país tenha virado apenas uma história de cifrões a gente não pode se sentir desse jeito né é só isso é só uma ilusão nesse processo a gente precisa tomar pra nós esses espaços esses espaços de relevância e falar e não ter medo de falar e não ter medo de pautar porque essas pautas faladas essas pautas denunciadas essas pautas combativas essas essas trajetórias com tanta permanência e com tanta força na estrutura política local ou na estrutura política estadual ou nacional servirão pra que todo mundo me liga pra que outras juventudes possam ocupar esse espaço daqui um tempo então eu quero sempre dizer eu ocupo hoje um espaço construído por outras pessoas que já morreram e que culturalmente sofreram muito no nosso país não é à toa que uma pessoa travesti tem a possibilidade hoje de ocupar a política quantas mulheres travestis morreram na prostituição e morreram nas ruas morreram de HIV AIDS foram assassinadas pela segurança pública pela polícia pelos seus clientes e pelos e pela pela própria estrutura da da prostituição e nós estamos aqui porque elas nos conduziram a esse lugar com a responsabilidade de ocupar esse lugar para que a gente possa garantir mais lugares como esse para outras pessoas e é isso que a gente está fazendo aguentando e estruturando a partir dessas violências que a gente tem sofrido um espaço outro para que outras jovens trans outras jovens negras da periferia possam estar aqui daqui um pouco tão juntas com outras mulheres fazendo uma força para transformar a mesma política e a a a a juventude pelo país que quiser conversar com a Lins o que que o que que as pessoas têm que fazer para poder entrar em contato com a mandata conversar contigo participar mesmo não sendo de São Borja nas nossas redes sociais mas a gente tem gostaria de dizer as redes sociais da Gerasol também arroba girassol diversidade para quem quiser conhecer esse movimento social as meninas do elas por elas arroba elas por elas que é um coletivo que nasceu dentro da geração coletivo de mulheres e nas nossas redes sociais a gente vocês nos encontram no arroba lins roubalo e nas redes sociais tanto no instagram quanto no facebook na página no twitter tem o nosso telefone de contato que falam diretamente comigo e daí depois se for alguma coisa que a gente possa dialogar e construir conjuntamente com as assessoras a gente vai fazendo tá bom lins muito obrigado viu uma boa noite e um beijão para você obrigada beijo tchau tchau